Ela Passarinho Ou virou um pé de vento Pipa de papel de seda Ou quem sabe um balãozinho Ou está num asteroide Pode ser a estrela da alva Que daqui se olha Pode estar morando em Marte Nunca mais se soube Dela desaparecer Pode ser um astronauta Ou ainda um passarinho Ou virou um pé de vento Pipa de papel de seda Ou quem sabe um balãozinho Ou está num asteroide Pode ser a estrela da alva Que daqui se olha Pode estar morando em Marte Nunca mais se soube Nunca mais se soube Dela desapareceu 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 Desapareceu